Seu trabalho não cuidará de você quando você ficar doente. Só quem te ama, então procure passar mais tempo com a família e menos com o trabalho. Saiba que você não tem que ganhar todas as vezes. É melhor ter alguém do que ter razão. Faça as pazes com seu passado, assim ele não atrapalha o presente nem compromete o futuro. Não compare sua vida com a dos outros. Você não tem ideia do que é a jornada deles. Se um relacionamento tiver que ser um segredo, você nem deveria entrar nele. De vez em quando, pare tudo. Respire fundo. Isso acalma a mente. Livre-se de coisas que não usa e só dão trabalho pra você. Pare de juntar bagulhos e tente colecionar amigos. Use o tempo que você gasta com coisas apreciando a companhia de pessoas. Isso sem celular. Cara a cara, olho no olho. Quando se trata do que você ama na vida, não aceite um não como resposta. Acenda as velas. Use os lençóis bonitos. Os cristais e talheres. Não guarde isso para uma ocasião especial. Hoje é especial. Ninguém mais é responsável pela sua felicidade. Somente você. Não quer saber tudo o que as pessoas pensam de você. Boa parte delas acha defeito até em Jesus. Se lembra? Crucifica-o. O tempo cura quase tudo. Dê tempo ao tempo. Não se leve muito a sério. É inútil. Acredite em milagres. Deus ama você porque ele é Deus. Não por causa de qualquer coisa que você fez ou não fez. Não importa como você se sente. Levante a cabeça e viva. Os milagres estão te esperando em muitos lugares. A vida pode não estar amarrada a um laço. Mas ainda assim é um presente. Assim como essa mensagem pode ser um presente para uma pessoa especial. Então não deixe para depois. Envie agora mesmo para todas as pessoas que são especiais para você. Não espere completar 90 anos.